Seja bem-vindo ao Viva Park em Voto-Coranga. Eu sou o James Carvalho e vou mostrar para vocês o andamento da obra do seu apartamento. As obras por aqui já foram iniciadas e estão a todo vapor. Executamos 100% da terraplanagem, fundação e os muros de fechamento do empreendimento. Também finalizamos a alvenaria e laje do térreo e do primeiro pavimento das duas torres. Iniciamos a alvenaria do segundo pavimento da Torre 2 e estamos concretando a laje e piso do segundo pavimento da Torre 1. O próximo passo é dar sequência na estrutura dos pavimentos, abrindo frente para as instalações hidráulicas, elétricas, reboque interno e gesso liso. Para não perder nenhuma etapa da sua obra, siga a Tarraf nas redes sociais ou acesse nosso site. E se você ainda não garantiu o seu OP, aproveite e escolha a sua unidade. Até a próxima!